Se você está procurando por planilhas de finanças pessoais grátis, então esse vídeo é para você. As planilhas são ferramentas muito eficientes e elas podem te ajudar a organizar suas finanças pessoais, principalmente em tempos de crise. Eu sou Hermes Santos, do site excelweasy.com.br, e nesse vídeo eu vou te apresentar 7 planilhas de finanças pessoais que foram desenvolvidas pela nossa equipe e que você pode baixar gratuitamente e começar a usá-las hoje mesmo. Vamos nessa? Número 1, planilha de fluxo de caixa. Se você sempre achou que ter um fluxo de caixa pessoal era algo complicado, indicado apenas para quem entende de finanças, então você vai mudar de ideia quando você baixar e começar a usar essa planilha. A planilha de fluxo de caixa, simplificado, ela foi desenvolvida para ser fácil de se usar e indicada para qualquer nível de usuário no Excel. O funcionamento dela é bem simples, basta você inserir mensalmente as suas despesas fixas, as suas despesas variáveis e as suas receitas. A planilha fará todo o cálculo automático e mostrará o status das suas finanças no mês. Além disso, o fluxo de caixa é acumulado, ou seja, os demais meses levam o saldo do mês anterior. Esse modelo de planilha também conta com um relatório detalhado, apresentando um panorama geral das suas finanças ao longo do ano. E para você baixar essa planilha, consulte o link aí na descrição do vídeo. Número 2, planilha de lista de compras e controle de orçamento. Outro modelo de planilha bem interessante para você gerenciar suas finanças pessoais é a planilha de lista de compras e controle de orçamento. Essa planilha é indicada para você que deseja programar os seus gastos da sua ida ao supermercado e até mesmo anotar os itens a serem comprados. Com ela, você pode definir um orçamento, categorizar os tipos de gastos para analisar a composição do gasto total e até mesmo imprimir a lista de itens a serem comprados. Para baixar essa planilha, consulte o link na descrição do vídeo. Número 3, planilha de planejamento de aposentadoria. Essa planilha é para você que deseja se planejar para ter uma aposentadoria segura. E ao contrário do que muitas pessoas imaginam, se aposentar não se resume apenas em trabalhar a vida toda e posteriormente receber uma renda do governo, mas também começar a viver da renda dos seus investimentos. E com essa planilha, você vai descobrir o quanto de dinheiro você precisará poupar, por quanto tempo e o quanto você vai receber mensalmente ao se aposentar. Vale muito a pena conferir os detalhes aí na descrição do vídeo. Número 4, planilha de gastos. Essa planilha é bem semelhante à planilha de fluxo de caixa mostrada anteriormente, mas ela é ainda mais fácil de usar. Ela conta com duas abas onde você pode registrar os seus gastos e as suas receitas por data, descrição e valor. Além disso, ela também conta com um painel, onde você poderá consultar o status das suas finanças mês a mês. Para baixar essa planilha, consulte o link na descrição do vídeo. Número 5, planilha de planejamento de viagem. Outra planilha de finanças pessoais que vale a pena entrar na nossa lista é a planilha de planejamento de viagens. Com esse modelo de planilha, você poderá definir um orçamento, categorizar suas despesas e visualizar de maneira prática o seu planejamento. Além disso, você também pode ter uma visão detalhada da composição do orçamento da sua viagem. Vale a pena conferir. Número 6, planilha de contas a pagar e receber. Se você costuma se esquecer das datas de pagamento das suas contas e sempre acaba pagando juros por isso, então essa planilha vai te ajudar a resolver esse problema. Com a planilha de contas a pagar e receber, você consegue registrar todas as suas contas com datas e valores e a planilha te informa automaticamente os prazos que estão para vencer, se já foram pagas e se já estão vencidas. Para conferir essa planilha, consulte o link aí na descrição do vídeo. Número 7, planilha para planejamento de casamento. Todo mundo sabe que casamento é um evento que exige planejamento e foi pensando nisso que nós criamos a planilha de planejamento de casamento, sendo ideal para você organizar suas despesas de maneira super fácil e entender a composição dos gastos. Para conhecer os detalhes e baixar essa planilha, confira o link aí na descrição do vídeo. Lembrando também que você pode usar essas planilhas para gerenciar as finanças do seu negócio. Então eu recomendo que você baixe uma versão para as suas finanças pessoais e outra para gerenciar a sua empresa. Então, o que você achou da dica? Se você estava precisando de ferramentas para colocar as suas finanças em dia, então eu acredito que essas planilhas vão te ajudar bastante. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei e se inscreva no canal para conferir mais dicas como essa e compartilhe esse vídeo para que outras pessoas também possam conhecer e baixar esses modelos de planilha. Eu fico por aqui, um abraço e até a próxima!